Eu sei de um jogo que é muito bacana pra fazer numa festa do pijama. Como é? Escuta, você pega umas tampinhas de refrigerante, tá bom? Podem ser de uma cor e podem ser de outra. Depois, você pega uns papéis, você recorta e faz umas ilhas adesivas pra colar na mesa. Tá legal? Podem ser adesivas ou não, entendeu? Entendi. Você tem que jogar a tampinha e tem que ficar grudada. E aí fazemos a contagem pra ver quem ganhou. Perfeito. Gostou? Beleza. Estou pronta. E você, Dani? Já. O próximo jogo é... A Conquista das Ilhas. Objetivo. Manter as ilhas cobertas com tampinhas para conquistá-las. Os participantes serão divididos em duas equipes. Você precisa deslizar as tampinhas até as ilhas para cobri-las. Vence a equipe que conseguir cobrir uma ilha com mais tampinhas em um minuto. Tá pronta pra jogar, Socorro? Estou super pronta. Excelente. Pijameiros, parte já. Temos um minuto. Legal. Perfeito. Vamos ver como é que tá indo. Beleza? Muito bem. Perfeito. Muito bem. Peraí que eu tô jogando. Deixa eu ver quantas... Ótimo. Já ganhei uma ilha lá atrás, hein? Já ganhei uma ilha. Ah, você já ganhou umas três ilhas. Tá faltando... Pera um pouco. Legal. Saíram todas. Vamos. Você tem um minuto, hein? Vamos lá. Continua jogando. É isso aí. Beleza. Perfeito. Como é que tá indo? Tô indo muito bem, Dani. Tô arrasando. Você tá muito concentrada, hein? Tô muito concentrada, Dani. Eu vou ganhar de você. Você tá colocando o cotovelo pra eu não jogar, Socorro? Eu não quero que ganhe. Vamos lá. Tá faltando pouco tempo, hein? Tenho que ser a ganhadora dessa festa do pijama. Faltam dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Caramba! Tempo! Ainda fiquei com umas tampinhas. Como é que eu faço pra contar tudo isso agora? Tá bom. Pelo menos a gente se divertiu. Isso é o que importa. Nos divertimos. Vai. Vamos lá? Na primeira ilha tem três tampinhas vermelhas e duas verdes. Então a ganhadora é você. Perfeito? Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis tampinhas vermelhas. E tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esta ilha, quem ganhou fui eu. Vamos ver essa aqui. Olha isso. Temos uma, duas, três, quatro, cinco tampinhas verdes. E temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Outra ilha ganha. Dois a um. Vamos ver esta aqui agora. Eu ganhei, Dani. Ganhei de você. Já era. Vemos claramente que esta ilha é sua. E parece que esta aqui também. Essa aqui também é sua, porque você jogou tudo, a vasilha toda. É isso aí, perfeito. A ganhadora é a Socorro. Mas vocês viram que é muito simples e muito divertido. É muito divertido. Dá pra fazer isso tranquilamente numa festa do pijama. Pijama ba, a, 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 oi. Pijama ba, a, 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 oi. Pijama ba, a, 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 oi.